Agora aqui comigo, já na sala de imprensa, o Departamento Médico do Clube, representado pelo doutor Rodrigo Lasmar e pelo doutor Aroldo também, que vão falar com a gente agora sobre toda essa situação envolvendo a Covid-19, essa sequência de casos que tivemos aqui na Cidade do Galo, sobre todos os protocolos, toda a situação, os procedimentos que estão sendo feitos agora para o retorno dos atletas, da comissão técnica. Eu agradeço a participação dos dois que já estão aqui na sala de imprensa para falar com a gente. Bom dia, doutor Rodrigo, bom dia, doutor Aroldo. Queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre toda essa situação, esse cenário depois dessa sequência de casos que houve aqui na Cidade do Galo. O que mudou, o que está sendo feito agora, qual que é a situação de momento? Bom dia aos dois. Bom, bom dia. Hoje nós temos aí o primeiro grupo daquele que foi testado positivo retornando, basicamente é a comissão técnica, são os integrantes da comissão técnica, que cumpriram o protocolo de afastamento por dez dias, então no décimo primeiro dia eles são liberados. A partir de amanhã teremos então também os atletas que foram testados positivos. Eu deixo aí o Aroldo, que é o nosso responsável por essa área, para dar maiores detalhes. Bom dia, Kika. Bom dia. Complementando o que o Rodrigo falou, nós acompanhamos os atletas à distância, os atletas e também a comissão técnica, nós acompanhamos à distância, obtendo informações deles e orientando quanto às medicações, os cuidados com familiares, exames com familiares também, isso foi feito durante todo esse tempo. E agora, vencido esse prazo de dez dias, e tendo observado que todos evoluíram bem, nós estamos retomando as atividades deles aqui. Chegando aqui, eles foram reavaliados, e após a reavaliação, considerados aptos e retornaram de fato ao trabalho. Isso tem sido feito com todos os demais, então esse monitoramento de todos é feito diariamente, mais de uma vez por dia. E, paralelamente, a gente vem tomando os cuidados aqui dentro. No início, fizemos exames com mais frequência, chegamos a fazer retestagens com 24 horas de intervalos, até a gente observar uma melhora, uma normalização do número de casos. e, a partir daí, a gente está voltando à nossa normalidade, que é uma normalidade já muito exigente em relação aos cuidados de proteção, aos cuidados preventivos que são determinados pelos órgãos de saúde pública. Para quem é leigo, eu queria que vocês explicassem assim, mudou alguma coisa em relação ao protocolo inicial? Antes tinha aquela questão que era necessário testar negativo duas vezes para voltar, e parece que um protocolo da CBF, algo também mundial aí, mudou, que a partir do décimo dia ele já não contamina mais. Explica para a gente como que funciona isso, um dos dois, por favor. Bom, no primeiro momento, né, quando nós tivemos o primeiro caso, e único até então, que foi o do Cazares, naquela ocasião, o protocolo, ele orientava que para um atleta poder voltar às suas atividades, ele precisava de testar negativo. Então ele repetia o teste, o PCR, testava negativo, em muitos casos a gente esperava até alguns dias para testar novamente, para ter certeza que estava negativo, e só depois o funcionário, o atleta, era liberado a voltar. Isso mudou. Essa determinação, essa orientação, não é só da CBF, é uma orientação até do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a própria Organização Mundial da Saúde, eles não recomendam mais que seja repetido o teste após esse prazo de 10 dias. Por quê? Porque esse teste pode continuar positivo por muito tempo. E isso não significa que aquela pessoa continua transmitindo o vírus. Esse teste pode continuar positivo porque existem, às vezes, restos, fragmentos do vírus que podem fazer com que aquele teste que tem uma sensibilidade maior mostre que ainda exista a positividade. Mas, na verdade, o vírus, ele não é mais um vírus ativo e aquela pessoa não está mais numa fase de contágio, ela não está passando a doença. Então, hoje, a recomendação para retornar às atividades, seguindo o protocolo, é para aqueles que não tiveram sintomas, são 10 dias de isolamento, então, no 11º dia, o indivíduo, no caso, o nosso atleta está liberado a voltar, e naqueles casos sintomáticos, eles precisam de, no mínimo, 10 dias e um prazo depois de que estejam sem nenhum sintoma, de pelo menos 24, 48 horas, dependendo dos sintomas, para que só depois disso, ele possa voltar às atividades. Para quem foi isolado e ficou em casa, qual foi a orientação do Departamento Médico do Clube, algum suporte do clube nesse sentido, o que foi falado até pela preocupação dos profissionais também com as famílias, por exemplo? Primeiro, a gente tentava, tentou entender o contexto de cada um, cada um com seus respectivos familiares, alguns com crianças novas, com pessoas mais velhas, a gente procurou fazer essa orientação a eles, em alguns casos foi necessário testar os familiares, para que eles pudessem diagnosticar ou afastar esses casos, e seguimos com orientações em relação às medicações, e isso era feito de forma individual, caso a caso. Não havia uma, não há uma determinação única que se use para todos os indivíduos que a gente possa seguir. Uma grande parte da equipe já retornou hoje aos trabalhos, certo? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como está sendo esse retorno, como é que isso está sendo organizado pelo Departamento Médico do Clube. E uma curiosidade também, quem testou, quem já testou negativo, quem já ficou isolado e retornou, precisa continuar usando máscaras? Qual que é a situação aqui dentro da cidade do Galo? Bom, hoje então tivemos o primeiro grupo retornando, o trabalho está sendo feito, respeitando, claro, o tempo de inatividade de todos, então vamos lembrar que ficaram 10 dias em casa, isolados, então está sendo feita uma bateria, de exames, o Haroldo vai falar um pouco melhor sobre isso, do que vem sendo feito antes da liberação do atleta, para que ele volte, e nós continuamos recomendando as medidas de uso de máscaras, o uso do álcool em gel, porque ainda muita coisa a gente ainda não sabe sobre essa doença, então existem aí dúvidas sobre a possibilidade de uma reinfecção, isso ainda é um pouco controverso, mas de qualquer maneira nós enfatizamos todas essas medidas, todos usando máscaras, usando o distanciamento, o álcool em gel, que são medidas protetivas, e essas são as medidas que vão nos proteger, e evitar que tenhamos novos casos. Quer complementar, por favor, doutor Arola? Em relação aos testes, de retorno especialmente dos atletas, a gente tem preocupado que eles retornem com uma plena condição de saúde, que não estejam com nenhum sinal de doença em atividade, sinal inflamatório em atividade, então todos eles passam por avaliações de exames de sangue, que são para identificar marcadores inflamatórios, passam também por uma avaliação com um teste de esforço na esteira, e também um exame de imagem, que é um ecocardiograma. E exames adicionais podem ser selecionados e podem ser solicitados caso a caso. A partir disso, estando tudo normal, ele é considerado apto a retornar. Certo, eu queria que vocês falassem um pouquinho da situação do Alan Franco também, já que o Equador não permite a saída de alguém, até que se teste negativo, ele não pode sair do país. Qual que é a situação dele nesse momento? Bom, Kika, é um pouquinho diferente. Não é que o Equador não permita a saída do jogador. Nós estivemos em contato com o departamento médico da seleção do Equador, o Alan Franco testou positivo enquanto estava à disposição da seleção nacional do seu país. Ele já cumpriu os 10 dias de isolamento que os nossos protocolos determinam, que é uma orientação de maneira geral adotada em todo o mundo. Mas o Equador entendia que ele precisaria de ficar um tempo um pouco maior para que pudesse voltar. A questão de repetir o teste, nós discutimos isso e mostramos a eles que essa não é uma conduta mais, que ela é determinante. Então, voltando a falar aquilo que nós dissemos anteriormente, nós não precisamos de testar aqueles que já testaram positivo e cumprir o isolamento depois do prazo necessário. Então, nós entramos em acordo. O Alan Franco deve estar voltando hoje, se tudo correr da maneira prevista, e deve chegar amanhã em Belo Horizonte. E aí sim, aqui nós iremos fazer a nossa sequência de exames de controle antes que ele possa voltar. E depois que estiver tudo bem, ele estará novamente integrado ao grupo. Para esses jogadores que retornam da situação da Covid, alguma outra orientação e alguma conversa aí entre os setores do clube no sentido de nutrição, fisiologia, para acompanhar o que pode ser feito, o que precisa ser feito, se precisa realmente ser feito alguma coisa nesse sentido para garantir a performance dos atletas, principalmente porque existe uma expectativa muito grande do torcedor nesse momento e até na fase que estamos, na liderança do campeonato, brigando por um título. Eu acho que nós tivemos até uma felicidade, uma sorte de estarmos com os jogadores voltando nesse momento onde nós não teremos jogo no final de semana. Isso vai nos permitir um entrosamento melhor da fisiologia, com a preparação física, uma avaliação individual de cada um. Nós teremos um tempo um pouco maior para readequarmos as cargas de trabalho dos jogadores. O nosso próximo objetivo é só no domingo que vem. Então nós temos aí quase que 10 dias para que esses atletas possam ser avaliados, para que eles possam entrar numa rotina de trabalho. Então a comissão técnica está determinando, programando uma carga progressiva de trabalho para que os jogadores cheguem no nosso próximo jogo contra o Inter na sua melhor condição física, respeitando as etapas e com uma segurança. Aproveitando até a presença do doutor Rodrigo Lasmar aqui, fugindo um pouquinho do assunto do Covid, se me permite, doutor Haroldo, uma curiosidade da torcida também sobre os atletas que estão em recuperação. Mariano que está se recuperando. Como é que ele está? Qual é a situação dele nesse momento também? O Mariano vem se recuperando de uma lesão no tendão do músculo retofemoral da coxa direita. Ele vem apresentando uma melhora importante. Já iniciou um início de trabalhos em campo, trabalhos físicos. Ainda não começou a trabalhar com bola. Nós temos uma expectativa de que ao longo deste final de semana ele possa evoluir e tudo correndo bem, semana que vem ele possa ter condições de iniciar o trabalho com bola. numa expectativa positiva, dependendo da sua resposta, ele poderia estar à disposição para o jogo do Inter. Mas isso ainda é uma possibilidade. Tudo vai depender do trabalho ao longo da próxima semana. Certo. A gente acompanhou também algumas imagens do Tardelli já fazendo treinamento em campo, que é outra situação que desperta curiosidade e muita expectativa também do torcedor. Alguma coisa a mais para falar sobre o Tardelli? O Tardelli com uma recuperação realmente muito incrível. Nós tínhamos uma expectativa que provavelmente só no início do ano que vem ele estivesse à disposição. O atleta se dedicou muito e fez um trabalho muito completo, muito bacana dentro da fisioterapia. Ele já está em campo trabalhando, fazendo trabalhos de alta velocidade. E temos uma expectativa positiva. Quem sabe aí no próximo mês ele ainda esteja à disposição do Sampaoli antes do nosso prazo inicial previsto. Bom, acho que é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Esclarecedor demais esse papo aqui. A torcida muito ansiosa com toda essa situação do Covid e também dos atletas que podem retornar para nos ajudar na sequência do campeonato. Se tiverem alguma conclusão final, algum recado, até para o torcedor também com relação ao Covid, também por favor, fique à vontade. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui passando um pouquinho do nosso trabalho. vejo com otimismo esse momento. A gente está retomando com os atletas e todos os colaboradores em boas condições de saúde. A expectativa é a melhor possível. Agora é dar sequência a todo o trabalho aí e ter uma boa expectativa aí pela frente. E se tem um fato positivo, né, Kika, que a gente tem uma certa vantagem disso tudo, é que vários desses atletas, vários atletas do nosso grupo, que passaram por esse período de isolamento, eles já, teoricamente, já não precisam de novos testes, eles já estão à disposição. A gente tem menos atletas sob risco de novas situações de Covid. Muito bom. Agradeço mais uma vez a participação de vocês.